A biblioteca toda estruturada foi preparada para receber magistrados, profissionais do direito, estudantes e servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Espaço de leitura e atividades lúdicas para as crianças também. No acervo, obras do direito que tratam sobre doutrina, legislação e jurisprudência. A biblioteca leva o nome do desembargador José Antônio de Almeida Silva, que desempenhou atividades no tribunal durante muitos anos. Ele foi, há quase 40 anos, um grande juiz no Maranhão, um grande desembargador no Maranhão. Ocupou todos os cargos de direção do Poder Judiciário do Maranhão e do Tribunal Eleitoral do Maranhão. A biblioteca vai ficar aberta das 8 da manhã até as 6 da tarde. A sede do acervo do tribunal fica no Solar dos Veras, no centro de São Luís. Acredita-se que essa biblioteca se formou através desses 203 anos de existência, quando os desembargadores, na época, vinham de Portugal e traziam seus livros e seus feitos. Dá pra gente lembrar depois disso. b